e esse é o corte não vou pegar só que ó cuidado viu mentira que eu fiz isso mano na moral hoje eu tenho um apelo um desabafo para fazer porque a gente tá de quarentena né eu não sei nem quanto tempo faz já acho que já faz bem mais de um mês né já faz quase dois meses eu já faz dois meses não sei eu tô perdido e a gente tá de quarentena e eu sei que vocês estão respeitando né né senhora eu não sei tudo o negócio da câmera né Foca 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 rapaziada não tem que quebrar quarentena não truta na moral tem um monte de gente morrendo aí e nós tem que se preocupar tem que ficar em casa porque essa ela tem que ficar em casa assim porque você ficando em casa além de você poupar sua vida e a dos outros você poupa o médico tá lá trabalhando porque você tá aí ó mano na moral tu tá para na moral tá zoado parceiro e o intuito do vídeo dela nem sei lá já ficou virou um desabafo aqui ó olhar para o espelho e ver a nossa situação capilar olha isso olha isso olha isso o bagulho não tem um corte não tem ó o pezinho ó ó como é que tá ó tá tudo errado vai sair um rato morto daqui já já o bagulho tá osso olha mano ó se põe o boneco fica assombrando cabelo aqui ó eu sou o cara que sou muito chato com corte de cabelo mano eu gosto do cabelo cortadinho na régua tá ligado bonitinho já que saudade de 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 tô com saudade de colar e falar seu namorado para na frente fica atrás tá ligado piada velha piada tá ligada zoada né mas não vai só saudade vai ter aquele olhinho aquele cabelo meia-meia eu já fiz isso de tudo cara então eu trouxe os melhores cortes de cabelo aqui porque eu quero me inspirar vamos ver aqui vai vamos ver aqui porque bagulho tô ficando triste olha isso aqui mano é o famoso careca cabeludo né ele tá igual o maluco lá do acho que é o galeão que isso aconteceu na minha orelha olha olha isso o que isso aconteceu aí em bramão aí porra e ai soltou galeão com bica aí ó galeão com bica tem o cabelo assim ó e baseado é eu sou novo eu tô mais lembro dessas coisas velha aí mano nossa mas esse corte de cabelo aí eu não primeiro vai eu não tenho cabelo para fazer isso então esse aí já tá descartado esse é bom moleque meteu o ele velho ó ó cabelo de tsunami tá ligado que estudando chegaram nossa rochelle meteu um desse uma vez né caramba aqui ó a rochelle meteu um desse mas o dela é tipo uma ondora não é não entendeu mas esse aqui tá muito feio mano mas esse aqui também não tem coragem não vamos ver o próximo mano credo que nojo truta nossa mano olha essa franjinha parece um pente esse aqui é quando você não tem barba que disfarçar né você mete aqui ó esse aqui não tem o cabelo liso não dá para fazer mano corte tiarinha ó mano esse aqui dá para fazer hein é só eu rapar aqui rapar atrás e deixar só uma faixa só que eu não tenho essa costeleta mas esse aí é um dos candidatos eu tô entre esses por enquanto por enquanto é esse aqui que eu vou fazer e eu vou fazer mesmo viu eu falo eu cumpro até o final do vídeo que eu vou fazer então vocês espera aí ah não olha esse aqui é o treves scott ronaldo fenômeno mano olha então as trancinhas do treves scott com a o o cascão do fenômeno mano nossa esse aqui tá horrível aqui mano esse aqui eu não tenho cabelo para fazer esse mas nossa olha olha mas na moral para meter um corte desse tem que ter culhão mano nossa esse sim esse sim esse sim dá para mandar porque esse aqui é o de frente ó ó a gente com de costos né meu amigo ó a gente com essa mira eu acho que é esse corte aí esse aqui é zíquio tá aí dos favoritos então irmã dele e o triarinha ninguém tem tudo a ver com canal né há não mano esse é o cortinho tigelinha, né? Tá pro arzinha. Ah, não. Ficou igual o Martinho Lutero, mano. Coloca aí. Nossa. É, não tem nada a ver com as religiões, mas eu lembro que a professora fez assistir esse filme na escola. Falou com revoltado com a igreja. Revoltado, não. É, uns bagulhinhos loucos. A gente nem vai entrar nesse mérito. Nossa. Maridão, acho que eu sou muito desatenta pra cortar o cabelo dele, então eu resolvi cortar sozinho. Ah, não. Foi ele que cortou. Porque ele falou assim, não, você não sabe cortar, mulher. Parece que deu na mão de uma criança. Credo, mano. Esse tá do jeito. Ah, você não vai fazer isso. Vou até colocar o fone. Nossa, né? É muito cabaço. Não, acho que é uma menina, né? Eu ia arrachar o bico do seu pai. Olha lá, arrachou o bico. Esse é bom, esse é bom. Olha esse desespero, mano. Olha, olha isso, olha isso, olha isso. Ó, meteu aqui, ó. E ela balança, os cabelos caem. Nossa. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, criança, com essa gilete, ó. Ó a força que ela passa no rosto, ó. Ó, fez o bigode, fez o nariz, pá. Não. Cadê a minha sobrancelha? Cadê a minha sobrancelha? Amei deu aquele risquinho chave. Cadê a minha sobrancelha? Caraca. Cortei a minha sobrancelha. Cortei a minha sobrancelha. Tá plena ali, ó. Cortei a minha sobrancelha. Ah, né? Essa aqui eu gostei. De atitude, né? Ela viu que fez merda. Ela falou assim... Cadê a minha sobrancelha? Putz, cortei a minha sobrancelha. Tá de boa. É isso mesmo. E a irmã da minha amiga que pediu pro namorado cortar a franja dela e gravou. Nossa, deu na mão do namorado. Ele tá esticando pra cortar. Isso aí vai dar uma bosta. Ó, vai dar bosta, porque um lado vai puxar mais que o outro. Ouve a namorada. Senhor Jesus Cristo. Nossa, ele sobe. Nossa, ele sobe. Olha a risada que ela vai dar. Nossa, ele sobe. Ah, vida, mentira. Eu vou te quebrar. Ah, vida, mentira. Eu vou te quebrar. Ué, essa aqui é quebrada. Eu vou te quebrar. Mentira, eu vou te quebrar. Ainda sobrou duas anteninhas pra baixo ainda. Ela não sabe se riu, você chora. Agora tá cheirando. Ai, esse é bom. Rafael, é lá. Vou cortar seu cabelo hoje. Vai cortar a franja? Ó, mas esse aqui já foi mais inteligente. Pra cortar certinho. Pegou o pente. Você tá vendo com a maquininha ali, ó. Malandro, olha o tanto de cabelo que ela tá cortando. Olha o tanto de cabelo. Cortou, cortou. Nossa, ficou arrepiada a franja delasinha, ó. Não ficou pra baixinho, ficou pra frente, mano. Nossa, até tirar óculos, eu não tô acreditando. Malandro, olha como ficou. Eu ainda tô indeciso que pode fazer. O de frente com o de costas ou o tiarinha? Tô pensando, viu? Não esqueci, não. Vou fazer. Fique pé, dá uma voltinha. Agora pra ele tá indo. Vamos ver. Qual que é a fita? Seed. Seed, show me. Show me. De jeito. Show me. Ah, cortou igual o Ronaldo, né, mano? De verdade. O Ronaldo de verdade, mano. Não é o R9. Cascão. Respeita o moleque. Isso. Isso é o Ronaldo. O pai é... Mano, o pai é da hora. Eu serei esse pai. O moleque tá desesperado. É pra ganhar poucas. Nós, no dia de quarentena, eu e o parceiro lançamos o corte modelo Drauzio Maré. Esse é o melhor. Esse é o corte. Na moral. Mô. Mô. Rafaela, vem aqui. Vem ver o corte que eu vou mandar. Eu vou mandar esse. Na moral, é o melhor de todos. Palhacinho, carequinha. Né, porque eu só vejo velho na rua. Agora eu vou ficar imune, ô coronara. Olha o corte que eu vou mandar. O que eu vou fazer? Nossa, pensei que você ia ficar chocada. Você já fica feliz. Tchau. Posso? Não. Não, não tem nada. Não tô nem aí, não. Agora? Agora. O bagulho é louco. Ah, meu Deus. Vou até parar a gravação aqui, ó. Calma aí. Demorei um pouquinho porque preparei todo o estúdio, né? Coloquei a luz. Coloquei tudo. Ó, o corte se consiste no quê? Corte de velho. Traz o varalhinha. No meio. Não, você vai cortar não é no meio, né? É moicano. Você vai cortar só o cucuruca aqui, ó. Só o redondo aqui, ó. E vai deixar todo atrás e do lado. Só que, ó, cuidado, viu? Aquela vez eu pedi pra você depender da minha bunda, você me riscou. É verdade, eu juro. Deixa eu só ver se corta mesmo. Porque eu nunca tenho isso aqui pra cortar a cabra da cabeça. Demo, não vai ter mais volta. Cuidado, não erra. Poxa, eu acho que tem volta, né? Vai crescer. Que horrível. É assim, né? É assim, ó. Ah! Amor! Amor! Agora já foi. Não, não quero mais. Gente, tô com fome. Ai, bem, é muito bom, adorei. Igor! Oi, cara. Ai, vou te matar. Nossa, bem, o algo vai na zero mesmo. Mas nem pegou o peitizinho, né? Meteu a zero. Tô triste, meu. Vem, você tá careca. Ah, você me jura? Nossa, mãe. Que velho feio, safado que eu fiquei, mano. Eu não vou ensinar uma foto com a sua mãe agora. Vou mancha, eu vou ficar assim. Mostra a reação. Aí, na moral, Didi, lance a braba, hein? Deixa eu ver. Nossa. Nossa, tô descontente. Nossa, que estranho ter cabelo só dos lados. Agora eu sei como eu vou se sentir. Calma aí, segurei. Porque eu vou encerrar o vídeo. É... Vou encerrar o vídeo aqui. Não tô contente, não tô feliz. Eu vou ficar assim. Ó! Tô com... Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Olha isso. Nossa. Ô, mentira que eu fiz isso, mano. Nossa, nada a ver. É nóis. Na moral, olha o tanto de cabelo, mano. Que cortou o meu. Truta. Nossa, nada a ver. Nossa.